Opa! Boa noite, galera! Tudo bom? Bom, inicialmente vou agradecer a presença de todo mundo. Eu sei que já está bem tarde, 11 horas da noite, e vamos falar aqui sobre um assunto que é um pouco denso, mas eu pretendo não, vamos dizer, entrar nos detalhes, até porque a gente tem pouco tempo. Bom, meu nome é Otávio Calassa, eu sou atualmente professor da UFG e do IFG, além disso, estou fazendo um doutorado em inteligência artificial, e hoje eu vim trazer para vocês esse tema aqui, redes neurais para grafos com Python. Esse tema, eu estou trazendo ele através de algumas comunidades, eu gostaria de destacar aqui a DataTrain e a Grupo iGo, que são as comunidades locais, primeiro o Grupo iGo, comunidade de Python, e a DataTrain é uma comunidade que a gente tem para assuntos relacionados à data science. Então, tanto engenharia de dados, quanto ciência de dados, a gente tem abordado. E aí tem o nosso site, datatrain.com.br, antes da pandemia, a gente estava fazendo meetups, uma vez por mês, presenciais, só que agora, com o advento da pandemia, estamos fazendo lives. Então, nós fazemos duas lives por mês, a gente tem um canal no YouTube, o link está lá no nosso site, e aí, esse mês mesmo, a gente já tem conteúdo programado para a semana que vem. Quem tiver interesse na área aí, eu gostaria que desse uma olhadinha lá. Lá no site mesmo, vocês vão encontrar um link para o nosso Telegram, e lá a gente consegue ter uma comunicação mais efetiva. Então, só deixar um recado aí da DataTrain. E vamos ver aqui o que a gente vai conversar hoje. Então, vou fazer uma contextualização, inicialmente, um pouco sobre redes neurais, Deep Learning, e aí, dentro de Deep Learning, eu vou destacar duas abordagens, que são as redes neurais convolucionais e as recorrentes. Isso daí é a contextualização para a gente falar do nosso assunto de hoje, que é as redes neurais para grafos, que é um tipo de rede neural dentro de Deep Learning. Então, para a gente saber sobre esse assunto, quanto a gente precisa desse contexto antes. E aí, eu vou falar um pouco sobre grafos, sobre duas arquiteturas de redes neurais para grafos, e um exemplo em Python. Bom, então, para a gente começar aqui, falar um pouco sobre as redes neurais artificiais, que são baseadas nas redes neurais naturais, nas redes neurais que a gente tem no nosso sistema nervoso. E aqui está um exemplo de um neurônio, a célula que compõe o nosso sistema nervoso. Então, eu gostaria de destacar aqui alguns elementos do neurônio, que é o corpo, os dendritos, que são como se fossem entradas aqui para essa célula, e o axônio, que é uma saída só, que se divide em vários pontos. Então, é só um sinal que é distribuído para vários locais diferentes. Então, eu tenho várias entradas e uma única saída. E o corpo é responsável por decidir sobre dadas entradas, se eu vou emitir um sinal ou não, e em que intensidade esse sinal será aqui na saída. Basicamente, é assim que o neurônio funciona. Nas redes neurais artificiais, o que o pessoal tenta fazer é o modelo matemático de um neurônio, que a gente chama de perceptron. Então, eu tenho as entradas, cada entrada é atribuída um peso, e esse peso, todas essas entradas com os pesos, a gente faz uma soma ponderada e joga isso em uma função de ativação. Essa função vai ser responsável por ativar ou não a saída. Então, ativar ela com mais intensidade ou menos intensidade. E é assim que é um modelo de um neurônio artificial, o perceptron. E a gente compõe a rede neural ligando vários neurônios artificiais. Então, aqui eu tenho um exemplo de uma rede neural de três camadas, que eu estou ligando aqui alguns neurônios na primeira camada, essa camada em verde, outra camada que a gente chama de oculta, aqui em vermelho, e uma camada de saída em azul. Então, com isso, a gente consegue resolver problemas tanto lineares, que seriam essas classificações mais simples, que está mais fácil classificar os elementos. Esse daqui é um outro exemplo, como classificações não lineares, se eu tiver muitas camadas, como nesse exemplo aqui. Então, quanto mais camadas eu tiver, mais própria para esse tipo de problema, a rede vai estar. E aí, com a adição de muitas camadas, a gente consegue chegar no que nós chamamos de deep learning, que nada mais é do que a gente utilizar uma rede neural com várias camadas. Só que nessa arquitetura, nessa abordagem, a gente incorre num problema que é chamado de vanishing gradient, que a ideia é a seguinte, quando eu treino uma rede neural, eu passo as entradas aqui, essas entradas vão... eu vou fazer o processamento em cada neurônio, vai sair alguma coisa, isso vai ser uma entrada para a próxima camada, e assim vai até chegar na última camada. E a última camada pode errar, já que é um processo de treinamento. Então, vamos supor que a minha primeira camada aqui, ela está recebendo uma imagem, e no final eu quero saber se lá na imagem eu tenho um cachorro ou um gato, por exemplo. Nesse caso, pode ser que eu submeti a imagem de um cachorro e a rede neural falou que era um gato, então ela está errando. E eu quero corrigir esse erro. Então, a gente tem um processo de aprendizagem no qual eu vou alterando aqui os pesos em cada uma dessas camadas, baseado no erro. Então, se o erro, por exemplo, desse neurônio aqui foi muito grande, eu sei que eu tenho que alterar bastante os pesos para ele, ele está errando bastante. Só que à medida que eu vou passando para as camadas iniciais, para as camadas mais de dentro aqui, o erro vai se perdendo. Quer dizer, na próxima camada aqui, eu já não sei muito bem qual neurônio que errou mais, qual neurônio que estava errando para eu poder ajustar ele. Na próxima, isso ficou mais obscuro ainda. Então, o erro vai subindo. Essa característica de aprendizagem, eu vou perdendo ela com a quantidade de camadas que eu tenho. E aí, com o advento do deep learning, o que o pessoal tenta fazer é reduzir esse problema. Então, uma primeira abordagem são as redes neurais convolucionais, que a proposta é fazer convoluções entre cada uma daquelas camadas. Então, a camada vai fazer uma convolução, e aí pode ser num sinal, numa imagem, enfim. Aqui eu estou dando um exemplo de convolução numa imagem, só para ficar mais claro o que é a convolução. Então, por exemplo, eu pego essa imagem que está pixelada, e a convolução nada mais é do que aplicar um filtro. Um filtro que vai passando por toda a imagem, nesse caso aqui, gerando outros valores. Nesse caso, eu estou passando o filtro e gerando a média do resultado aqui, da multiplicação das duas matrizes. E aí, se eu faço, por exemplo, essa média, o que eu vou ter é um efeito de blur, ou seja, um efeito de embaçado, já que eu estou tirando a média dos pixels vizinhos aqui. Então, o pixel não tem mais o seu valor, ele tem o valor da média dos vizinhos. E aí fica com esse efeito. Se eu mudo o querno ou esse filtro que eu estou utilizando, para, por exemplo, alguma coisa nesse sentido aqui, que prioriza o do meio e negativa os outros, eu vou estar procurando as bordas. Então, observe que é muito interessante essa característica da convolução, de eu conseguir extrair, não só de imagens, mas de sinais, de uma maneira geral, as características que eu tenho ali. As redes neurais convolucionais nada mais fazem do que isso uma infinidade de vezes. Então, elas aplicam filtros em várias partes da imagem, ou do sinal, do texto, daquilo que eu estou recebendo como entrada, e elas conseguem fazer essas, focar em determinadas características da imagem ou da entrada que eu estou passando. E aí o interessante é que, à medida que eu vou evoluindo, à medida que eu vou passando as camadas, as características vão ficando mais complicadas, as características que eu estou adicionando importância aí. Até que nas camadas finais, o que eu tenho nesse exemplo, que é um rosto, na verdade, cada neurônio ali, ele já está conseguindo representar um rosto inteiro. E aí eu posso pensar em análise de sentimentos, por exemplo, dada a foto. Se a pessoa está triste, se ela está feliz, enfim. Então, com isso daqui, eu reduzo um pouco o problema do Vanishing Grading, não elimino ele, mas eu reduzo porque agora eu estou trabalhando com abstrações. Em vez de ter que tratar o pixel, mesmo cada pixel, a tela na camada final, eu ganho a característica de poder ter essas abstrações, e uma redução de entradas aí para a minha última camada. Então, essas são as redes neurais convolucionais, que é uma área lá do Deep Learning. Uma outra área do Deep Learning são as redes neurais recorrentes. E aí, na rede neural recorrente, o que a gente tem, na verdade, é um neurônio só. E aí, esse neurônio, ele pega a sua entrada, faz o processamento, gera uma saída e utiliza essa saída como entrada novamente. Então, é por isso que o processo é recorrente. Ao mesmo momento que eu tenho uma saída, eu também estou utilizando essa saída como entrada, e eu também pego uma outra entrada, se for o caso, e aí, com isso, eu tenho um processo que gera contexto. Porque a saída aqui, de uma etapa, ela vai ser a entrada da próxima, mas também eu tenho uma outra entrada. Então, eu tenho um contexto aí. Eu estou usando já aquilo que eu tratei anteriormente, as entradas que eu já havia tratado, para processar essa nova entrada. Aqui, fazendo um unfolding, colocando ela mais, de uma maneira mais linear, para a gente entender melhor esse comportamento. E aí, dentro das redes neurais recorrentes, a gente tem um tipo de rede neural recorrente, que é a LSTM. Nesse tipo, a gente tem um conceito chamado de gates, ou portões. Aqui eu não vou entrar muito no detalhe, mas a abordagem é que esse neurônio, ao invés de ser apenas uma função que vai ativar o não sinal, ele ganha uma característica de memorização. Então, eu posso, dependendo do sinal que está entrando, e do processamento que é realizado aqui internamente, eu posso escolher se ele vai memorizar isso daí para ser utilizado nas outras entradas ou não. E aí, a gente chama isso de célula de memória. E com essa característica, o LSTM também consegue resolver um pouco, ele ajuda nesse processo de perda da aprendizagem, porque eu consigo criar um contexto maior. Já que eu tenho uma célula que memoriza, por exemplo, vamos supor que eu estou tentando aprender o significado de um texto. E aí, o texto tem várias palavras, cada palavra é uma entrada. Aí, nesse caso, o contexto é maior. Eu preciso aí de uma palavra que foi exposta, talvez, dez palavras antes, para entender o significado da palavra que eu estou expondo nesse momento. Então, nesse cenário, LSTM tem sido bem utilizado no processamento de linguagem natural e outras coisas relacionadas a texto. Aqui a gente tem alguns exemplos de utilização. Imaginem que cada um desses elementos aqui fosse um neurônio. Então, eu tenho aqui a entrada, o neurônio e a saída. Se eu tenho só um processo assim, poderia ser a geração de alguma coisa baseada em outra. Por exemplo, eu passo uma imagem e ele me retorna uma palavra para aquela imagem. Ou então, nesse caso aqui, eu passo uma imagem e ele me retorna uma sentença. Então, dado uma entrada, eu tenho várias saídas. E assim, tem várias outras abordagens que eu posso utilizar o LSTM. Bom, depois desse background aí bem rápido, vamos falar um pouco sobre as redes neurais para gráficos, de fato. Então, primeiro, por que abordar redes neurais em gráficos? Se a gente já tem essas convolucionais, essas recorrentes, enfim, por que mais uma área aí das redes neurais? Porque nem tudo dá para representar através de matrizes ou vetores. Nos exemplos que eu dei, imagem, texto, são estruturas de dados, né? Que a gente consegue representar muito bem através de uma matriz ou um vetor mesmo. Uma coisa sequencial. Texto, por exemplo, é uma sequência de palavras. Agora, quando a gente tem estruturas mais complexas, por exemplo, como rotas em um mapa, ou redes sociais, né? Os relacionamentos que as pessoas fazem umas com as outras, ou até mesmo imagens em três dimensões, esse tipo de dado, ele é difícil de ser representado em vetores e matrizes. Então, nesse caso, a gente chama de dados em espaço não euclidiano, porque eles não são representáveis em um plano ou em uma reta, né? Em uma sequência de dados. E aí, os grafos, eles se inserem nesse tipo de dado, os dados não euclidianos. Então, aqui eu tenho alguns exemplos de grafos. Eu tenho o grafo, esse primeiro aqui, ele é um grafo sem orientação, né? Não orientado. Esse daqui eu já tenho, né? As direções aqui, os sentidos dos meus relacionamentos. Eu vou chamar esses relacionamentos de arestas. E os nós, aqui, ó, esses pontinhos, podem ser chamados de nós ou vértices. Então, eu tenho vários tipos. Esse daqui, né? Mais à direita aí, ele é um tipo um pouco mais elaborado, que eu tenho dados dentro de cada nó e também nas arestas. Também nos relacionamentos que os nós realizam. Quando eu tenho um grafo, assim, cheio de detalhes, né? Como esse, a gente chama ele de grafo de conhecimento. Ou knowledge graph. Então, nesse caso aqui, eu consigo extrair muito dado, né? Muito conteúdo de apenas um grafo. Eu sei que Tom Hanks nasceu nesse ano aqui. Ele atuou com esse papel nesse filme, né? Então, esse filme foi lançado no ano de 2012. Então, é uma, vamos dizer, tem muita informação expressa nesse grafo aqui. Bom, e aí vamos falar, então, das redes neurais que trabalham, que conseguem extrair informação, classificar e utilizar esses grafos como entradas. Então, eu tenho aqui um exemplo, que é a Gated Graph Neuronetwork. Ela é baseada nas redes neurais recorrentes e o processo que ela realiza, eu vou passar ele aqui em etapas, mas basicamente é o seguinte, eu tenho um grafo, a primeira coisa que eu faço é atribuir a cada nó um código, né? O que a gente chama de uma representação, um embedding. E aí, a partir desse embedding, eu vou modificando ele baseado nos relacionamentos que esse nó faz com os outros. Então, por exemplo, se eu tenho esse nó amarelo ligado no vermelho, eu vou utilizar a representação do nó amarelo para compor a representação do nó vermelho. E esse processo, ele é realizado através de redes neurais, tanto recorrentes quanto convencionais. Então, cada aresta, ela é transformada numa camada de rede neural com rede neural normal, e cada nó é representada através de uma rede neural, uma camada recorrente. Então, quando eu coloco isso para ser treinado, o que acontece é que a cada iteração, cada vez que eu passo o algoritmo, mais uma distância aqui, mais um caminho nesse grafo, vai impactar o meu nó. Então, na primeira iteração, os amarelos vão impactar no embedding, na representação desse vermelho. Na próxima iteração, esse verde, ele vai começar a impactar também, porque eu já tenho... Se isso foi realizado em todos os nós, além do vermelho, eu também realizei para o amarelo. Então, na próxima iteração, eu vou pegar o embedding do amarelo, que agora foi impactado pelo verde, e usar ele para modificar o do vermelho. Em poucas iterações, eu já consigo ter uma representação de vizinhança, o que me dá um valor aí, que talvez uma rede neural focada em espaço euclidiano não daria, porque ela não tem essa capacidade, de fazer esses caminhos aqui no grafo. Então, só para ficar mais claro, eu faço aqui uma agregação, ou seja, eu somo todas as mensagens que eu estou passando aqui dos nós para o meu nó principal, e depois jogo isso numa função que vai utilizar tanto o embedding inicial, a representação que eu tinha para esse nó, quanto essa agregação que eu já possuía. Bom, falando um pouco mais da Graph Convolutional Network, eu tenho só poucos minutos aqui, então eu vou passar aqui, mas basicamente ela funciona muito parecida com as redes neurais convolucionais normais, sem ser focadas em grafo, com a diferença que, ao invés de eu passar um filtro ali na imagem, eu passo um sinal de um nó para o outro. Então, é esse sinal aqui que vai ser jogado na convolução. Em vez de ser a imagem em si, por exemplo, ou então, sei lá, um texto, um áudio, eu vou passar a representação de um nó vou jogar ele na convolução para que isso gere para mim uma representação que possa ser composta em cada um dos nós. Então, a abordagem é parecida com a rede neural focada em recorrência, só que essa daqui, ela utiliza convolução ao invés de recorrência. E aí, além da convolução, ela faz também o que outras redes neurais convolucionais realizam, que é o que a gente chama de pooling. Nesse pooling, eu reduzo a complexidade das minhas entradas. Então, nesse caso aqui, eu estou dando um exemplo com matrizes só para facilitar, mas o pooling, o que ele faz? Ele reduz essa complexidade. Nesse caso, o max pooling, ele vai pegar uma região aqui da matriz e considerar só o maior dela. O average pooling vai pegar a média da região. E aí, eu tenho vários tipos como esse. Então, o que eu vou fazendo é isso. Eu faço a convolução, o pooling para reduzir. No final, eu tenho só a quantidade de possibilidades que eu desejo. Se forem duas, duas classes ali, eu vou ter só duas possibilidades. Bom, falar um pouco aqui da aplicabilidade dessas redes neurais. Eu tenho aqui aplicabilidade em classificação e descoberta de medicamentos. Lembrando que os medicamentos são compostos baseados em moléculas e as moléculas podem ser representadas como grafos. Detecção de fraude em transações. As transações podem ser representadas em grafos também. Eu posso identificar esses padrões anômalos nelas. Descoberta de comunidades nas redes sociais. Quem se relaciona com quem ali. Interpretação de texto. Ela também é utilizada para a gente extrair semântica de texto. E identificação de fluxos de movimento em um vídeo. Então, o vídeo é composto por várias imagens. E cada imagem, um determinado objeto, por exemplo, vai estar em um local diferente da imagem. Se eu quero saber a movimentação que esse objeto está realizando com o passar do tempo, eu posso relacionar as imagens e os objetos ali através de grafos. E aí, eu tenho um problema em grafo, então, posso aplicar redes neurais para grafos. Bom, chega da teoria, né? Vou mostrar aqui, no pouco tempo que me resta, um pouco de código. Então, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver quantos minutos eu tenho. Eu tenho quatro minutos. Se já quiserem fazer perguntas aí, sinta-se à vontade, tá? Bom, vamos lá. Aqui eu tenho um código que basicamente pega um exemplo de um grafo. Um grafo clássico. Esse grafo aqui, ele é de um clube de karatê. Que tem alguns indivíduos, né? Alguns membros aí no clube. E com o passar do tempo, esse clube se dividiu em duas equipes. Uma equipe foi, vamos dizer, segue o diretor desse clube. E outra equipe segue o professor do clube. E aí, o professor é chamado de Mr. He. E o diretor é chamado de Officer. Então, aqui eu fiz duas funções. Uma para pegar os labels e outra para desenhar. Não vai dar tempo de explicar as funções, mas é só para desenhar o grafo. E colocar cores, caso seja necessário. E aqui eu estou apresentando, então, cada um dos indivíduos desse grafo. Desse grafo. E a que clube ele pertence. Então, eu já tenho a resposta no meu dataset. Meu objetivo é retirar essa informação de todo mundo. Deixar só no diretor e só no professor. E aí, com os relacionamentos, identificar quem foi para qual lado. Quem foi para o lado do professor e quem foi para o lado do diretor. Do Mr. He ou do Officer. Aqui eu estou mostrando as arestas. A gente pode ver que o zero faz relacionamento com um. Faz relacionamento com dois, com três, com quatro. E assim vai. E aí, com essa base aí, se eu tenho os nós e as arestas, eu consigo montar o grafo. Então, está aqui o grafo. Quem é verdinho está seguindo uma pessoa. E quem é azul está seguindo a outra. Se eu não me engano, o azul é do professor, do Mr. He. E aí, agora eu vou mostrar aqui para vocês o processo de utilização da biblioteca. Que eu estou utilizando aqui, que é a DGL. Recomendo muito essa biblioteca para trabalhar com redes neurais para grafos. Basicamente, eu só peguei aquele grafo, joguei na DGL. E aí, eu joguei ele bidirecional. Estou falando assim, que tanto um nó faz relacionamento com o outro, quanto esse outro também faz relacionamento com um. Certo? Então, é bidirecional. Se a gente for observar aqui, a gente tem as setinhas. E aí, agora eu já não tenho mais a informação. Está tudo cinza aí. Eu já não tenho mais a informação de quem é do grupo do professor e quem é do grupo do Officer. E aí, deixa eu só ver quantos minutos eu tenho aqui. Dois minutos. Bom, e aí aqui está o segredo. Estou fazendo aqui o meu modelo. Essa biblioteca, a DGL, ela pode utilizar tanto o PyTorch quanto o TensorFlow. Isso aqui é um módulo do PyTorch. Então, eu estou criando aqui o meu modelo baseado no PyTorch utilizando duas camadas convolucionais. Eu estou utilizando aquele exemplo da rede neural para grafos convolucional. E uma Relu no meio delas. Então, essa Relu vai reduzir. E vai, na verdade, dar uma normalizada nas variáveis. Retirar os negativos e tal. E aqui eu faço a representação dos inputs. Então, eu crio aqui uma representação bem diferente. Ou seja, basicamente são 34 posições. E aí, uma posição recebe um para cada um dos elementos. As outras todas zeradas. E aí, eu começo o treinamento. Esse código aqui é para fazer o treinamento. E a gente observa que eu estou verificando a loss aqui. Só nos nós que eu labelei. Nesse caso aqui foi o 0 e o 33. Eu falei que o 0 vai ser 0 e o 33 vai ser 1. Certo? Eu estou acabando aqui. E aí, o resultado. Joguei no treinamento e tal. O que eu tenho como resultado? Esse grafo aqui. Então, a gente consegue observar que ele conseguiu. Eu tinha só a informação de que o 0 era de um grupo e o 33 era de outro. Apenas pelos relacionamentos, eu consegui classificar todos os outros errando apenas dois. Que foram esses dois aqui. E se a gente for observar, eles fazem relacionamento da mesma forma. Eles têm o mesmo relacionamento, tanto com 0 quanto com 33. Então, essa foi a rede neural para grafos. Eu não tenho muito tempo para apresentar detalhes aqui para vocês. Mas, espero que vocês tenham gostado aí. Deixa eu ver. Acho que o meu tempo já acabou. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui para a gente responder. No mais, está aí os meus contatos. Eu tenho Instagram. Eu vou postar esses códigos lá no GitHub também. Tudo Otávio CX. Vocês podem me achar em todas essas redes aí. Meu e-mail é otáviocx.gmail também. O tempo está esgotado. Realmente, não vai dar para responder nenhuma. Mas, vamos entrar em contato. Entra lá na Data Train. Me manda e-mail. Me manda qualquer coisa aí no LinkedIn. E vamos conversar. Bom, valeu demais, pessoal. Obrigado aí pela presença de todos. E até a próxima. Falou. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho